Fala meninas, tudo certinho por aí? Vídeo de hoje é trazendo um conteúdo que por mais que eu traga, vocês estão sempre me pedindo novas ideias, novas sugestões e como as calças aqui continuam encolhendo, essa questão acaba fazendo com que eu tenha material pra gravar pra vocês. É o caso do vídeo de hoje, vamos ver mais uma opção de como aumentar calça que cisma em encolher essas calças que ficam apertadas. Mais uma forma, um jeito de alargar dos pés até a cintura, né? Da cintura até os pés, eu sempre faço de um jeito ou de outro e vocês sempre me perguntam, mas a minha precisa alargar por inteiro, como é que faz? Então, é uma sugestão pra vocês, pensada e feita com muito carinho. Pra quem tá chegando agora, por aqui, meu Instagram é arroba carolninamartins. Minhas redes sociais são essas e eu te convido a se inscrever no canal e ficar comigo nesse vídeo e em todos os outros. Bora lá, passo a passo! Bom, então essa aqui é a minha calça de hoje. Ela tá bem justa, eu já usei ela num outro vídeo também pra aumentar, porém, ela continuou encolhendo nesses tempos atualmente, né? Então, eu vou aumentar na lateral. Olha só, eu aumentei aqui no gancho, né? Na parte de dentro e agora eu vou aumentar na parte lateral inteirinha. Com o desmanchador de costura, eu venho e solto toda essa costura. É importante que você desmanche a costura, ao invés de cortar, porque assim você aproveita esse um centímetro, geralmente, que tem aí de margem de costura, né? Tanto de um lado como do outro. Então, por isso que eu sempre, nesses casos, eu sempre dou preferência por desmanchar. Olha só, toda a lateral solta. Eu venho aqui e pego barra de calça masculina ou calças femininas mesmo, porém, que estão largadas. Que eu tenho... Geralmente, eu sempre guardo, né? Alguns retalhos, jeans, a gente sempre aproveita. Então, nesse caso aqui, são duas pernas masculinas. E aí, eu vou marcar 15 centímetros aqui embaixo. Aí, lá em cima, eu vou marcar dois dedinhos com a margem de costura tanto de um lado como para o outro. Vou marcar 6 centímetros. E aí, eu vou ligar uma ponta na outra. E cortei as faixas desse jeitinho aqui, ó. Cortei as duas faixas, tá? Daí, agora, eu venho lá em cima, com a parte mais estreitinha. Deixo passar dois centímetros lá em cima, que é o que eu vou colocar pra dentro. Olha só, coloco pra dentro, desse jeitinho, e passo a costura todinha. Que aí, depois que costurar, quando desvirar, ela já dá o acabamento ali em cima no cos. E faz a mesma coisa no outro lado, no encaixe, né? Junta na frente, junta atrás. E a parte de baixo do barrado fica mais larguinha. E ficou desse jeito, ainda aproveitando os strass que tem ali na lateral, que eu também apliquei em customização com vocês. Ela ficou super estilosa. E ainda tem esse desfiadinho aqui, né? Que eu quis desmanchar o barrado, que é pra caber certinho com a minha calça. Então, ficou totalmente estilosa e bem larguinha, de um jeito bem confortável. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, o que vocês acharam? Muito fácil, né? É fácil, é bem parecido com outros métodos que eu já trouxe. O diferencial tá só na largura mesmo, que eu quis fazer ela mais larga embaixo. Então, em cima eu aumentei só o que eu precisava pra calça ficar confortável, né? Só dois dedinhos, porém lá embaixo eu abri bastante, né? Então, vai ficar mais soltinho no modelo que eu realmente tô usando, que eu tô gostando bastante. Enfim, espero de coração que tenham gostado. Gostando já sabe como é que funciona, dá um cutucãozinho aqui embaixo nesse coração pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se estiver chegando agora por aqui. E pode colocar nos comentários tudo aquilo que você quiser me falar. Seja relacionado a esse vídeo ou qualquer outra coisa aqui do nosso canal. Ou até mesmo me dá um oi. E se quiser me encontrar também lá no Instagram, é arroba carolnina martins. É isso. Já falei. Espero que tenham mesmo gostado. Beijo, beijo grande e até o próximo.